Dando continuidade, agora o professor Júlio Gomes Almeida, também da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, que vai abordar a temática Ação Supervisora como Intervenção nas Práticas Escolares. Boa tarde a todas e a todos. Inicialmente é importante parabenizar a Paz e pela criação desse espaço onde os educadores podem colocar suas inquietações, suas práticas, seus projetos, suas pesquisas. Eu queria dizer que esse trabalho articula duas dimensões da minha vida atual. Primeiro é assim, as minhas inquietações enquanto supervisor, que procura discutir aquilo que a escola realmente faz. Então, eu tenho constatado que às vezes a escola apresenta para a gente um discurso que é diferente daquilo que acontece no cotidiano. Aí não só a escola, se a gente for pegar em toda a estrutura do sistema, a gente vê que um vai sempre apresentando para outro um discurso que nem sempre corresponde àquilo que acontece. A outra dimensão é de uma pesquisa que eu estou realizando, discutindo a relação entre as práticas institucionais e a formação da comunidade escolar. É uma ideia de que, ou não sei se uma ideia, ou uma constatação, de que, embora a escola se preocupe muito em planejar, em organizar um currículo formal, o que realmente educa as pessoas são as práticas que organizam o seu cotidiano. Não necessariamente aquilo que ela intencionalmente propõe. E eu estava dizendo, as práticas que organizam as escolas, elas são elementos importantes nos processos formativos. Então, é comum a gente perceber cursos, formações e, ou melhor, o resultado das formações, das leituras, dos estudos, nos documentos que a escola produz. Mas, a discussão daquilo que acontece fica sempre escondida. E aí que eu reitero essa ideia, você pode passar, essa ideia de que a discussão das práticas, elas têm um papel importante. Aí, o que seriam essas práticas? Eu estava dizendo que, quando eu falo de práticas escolares, eu estou me referindo à maneira como as escolas vivenciam a legislação, as normas, as regras que organizam o seu cotidiano. Uma coisa é a gente fazer todo o estudo de legislação. Nós sabemos que temos uma legislação super avançada. Outra coisa é como essa legislação é vivida. Como é que, no dia a dia, ela acontece? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu acho engraçado, e que aconteceu há alguns dias. Eu recebi um grupo de alunos da oitava série, no plantão da supervisão, que, por acaso, era de uma escola que eu sou supervisor, e os alunos da oitava revoltados, porque eles discutiram com a professora, eles achavam que tinha razão, a diretora foi apaziguar, mediar o conflito, e, quando a diretora chegou lá, até sensível à situação, falou para os alunos que, quando eles tiverem atrito com a professora, é melhor calarem a boca para não perder a razão. E aí, quando eu fui, peguei o projeto pedagógico da escola para ir discutir com a escola essa situação, lá no projeto estava escrito como objetivo formar cidadão crítico por meio de ações protagonistas. Então, essa coisa que frequentemente acontece, que eu acho que são importantes de a gente discutir, não apenas o que é legal, mas como o legal é vivido. As práticas revelam mais uma preocupação com o controle social, do que com o desenvolvimento dos alunos. Isso é uma coisa que tem ficado muito forte no meu, no meu, no acompanhamento que eu tenho feito às escolas. Esse sentido de que, embora se fale de protagonismo, de aprendizagem, que tem que atingir os índices, o que a gente tem mesmo, é que a indisciplina é a razão de todas as discussões. É o motivo de todas, de todas as, a maioria das ações. Você passa, por favor. E, nesses sentidos, os registros oficiais das escolas revelam, ocultam mais do que revelam as práticas efetivas. Por meio da encampação do discurso oficial, antigamente se dizia que o Jornal Nacional escondia as notícias de interesse, colocando outras notícias. É como a gente faz, é como a escola esconde, encampam o discurso oficial, como se fosse dela. Então, repete, o protagonismo, a garantia dos diversos direitos, como forma de ocultação, como forma de blindagem daquilo que ela faz do cotidiano. Com isso, isso que eu digo, existe uma espécie de blindagem do que acontece. Blindagem que eu digo, porque, enquanto o supervisor, é mais difícil achar pé de cobra do que aquilo que realmente acontece na escola. O que acontece, de fato, só se torna público quando a escola perde o controle. Quando vai se reiterando situações difíceis e perde-se o controle, aí chega no plantão da supervisão. Por favor, você. Eu penso assim, que há barreiras para o supervisor alcançar a dinâmica vivenciada pela escola. Por isso, geralmente, a ação supervisora limita-se aos aspectos formais dessa dinâmica. E, em uma relação de predomina formalidade, as relações de confianças são extremamente frágeis. E eu vou dizer uma coisa, eu penso que uma das grandes dificuldades é a falta de confiança. Você passa. Porque a escola também, ela se sente, a escola se protege para que o conhecimento de suas práticas concretas não seja utilizado contra elas. Vocês sabem que eu estava orientando uma escola, conversei, e um das ideias da formação era que a escola levantasse quais eram suas práticas, discutissem, registrassem. Dali um tempo, fui visitar de novo, e queria saber se eles levantaram as práticas. E a coordenadora, muito sem jeito, disse assim, olha, a gente estava levantando, mas aí uma professora perguntou, e se ele usar as nossas práticas contra a gente. Ela disse, olha, a reunião estava até animada, mas a partir daquele momento não saiu mais nada. A ação supervisora, muitas vezes, reforça essa necessidade de autoproteção. Não sei no caso de vocês, mas no nosso lado da rede municipal, esses termos, você chega lá e tasca no termo de visita. Orientei, alertei, informei, atentar para, solicitei que atentasse para. Depois disso, o diretor vai fazer o quê? Ele tem que se proteger, porque ele também não é tolo. E você passa aí a última. Aí eu pensei nessa ideia da intervenção. Eu penso que os registros das escolas são uma porta importante para a gente entrar no seu universo cultural. A escola tem um universo cultural que é uma caixa preta, difícil da gente entrar. Mas, se a gente cria uma relação de confiança, começa a gozar também de prestígio junto à equipe, é possível que a gente entre nesse universo e até seja convidado para entrar. No universo da escola, não se entra com lei, não se entra com determinação. Ou é convidado para entrar ou não entra. Você chega lá, tem uma blindagem que você não entra. E aí tem dois riscos que não podemos correr. Ou melhor, para entrar, precisamos escapar da relação burocrática que tem caracterizado a nossa ação. E a coisa importante é que depois que a gente entra, precisa também uma outra coisa que eu não coloquei aí, que é fazer o possível para continuar gozando do prestígio que nos permita ser sempre convidado e, por outro, não pode também gostar muito, tornar esse lugar a nossa zona de conforto e passar a cultuar a formalidade gentil que previne o conflito e impede o crescimento. então, era isso que eu queria dizer e quis falar rápido porque parece que a gente se, todo dia a gente se reparta anterior da escola realmente com seu depoimento e com as reflexões. bem, para... A CIDADE NO BRASIL